Fala galera, bom dia. Hoje eu vou tratar a parede, brincas. Essa manta aqui é muito específica para brincas em parede, a Mantex. Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Passou a massa aqui, vai com o duro. E como eu já fiz outras vezes com a Mantex, essa é uma manta aqui para tratamento de sistema, para achar d'água, para o vasamento, a gente vai passar ela com massa de granão. Quem conhece a massa de granão sabe que é uma massa muito resistente, e eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Tá ok? Vamos nessa. E aí galera, pediu mal? Olha, como é que ficou? Peguei mais rápido, dividi ali em cima, botei aqui, olha. Aqui agora, vamos tentar sentar, né, e dar a massa corrida, para dar aquela dispaçada, porque a massa corrida é mais fácil de lixar. Dispaça a massa corrida para o sujeito, e ó, vai ficar show de bola. É isso aí, tamo junto. Um abraço.